No frio da madrugada, eu te trompei toda nua No frio da madrugada, eu te trompei toda nua Que é peru, que é peru, que é peru no meio da bunda Que é peru, que é peru no meio da meio da meio da bunda Veio da bunda, veio da bunda, veio da bunda É o DJ Lourinho, tá vantando pras malucas É o DJ Lourinho, tá vantando pras malucas Cabe, cabe o que ela quer, pau, pau Que é peru no meio da bunda Veio da, veio da, veio da bunda Que é peru no meio da bunda No frio da madrugada, eu te trompei toda nua No frio da madrugada, eu te trompei toda nua Que é peru, que é peru, que é peru no meio da bunda Que é peru, que é peru no meio da meio da meio da bunda É o DJ Lourinho, tá vantando pras malucas É o DJ Lourinho, tá vantando pras malucas Cabe, cabe o que ela quer, pau, pau Que é peru no meio da bunda Meio da, meio da, meio da bunda Pirão no meio da bunda Pirão no meio da bunda